Uma ação conjunta das Polícias Civil e Rodoviária Federal resultou na prisão de um casal acusado de roubo a bancos. Segundo a polícia, eles agiam em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Carlos José de Campos Júnior, de 32 anos, era foragido da Justiça do Mato Grosso do Sul desde dezembro do ano passado. Ele era procurado por formação de quadrilha, furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo. Carlos é acusado de ser o líder de um grupo especializado em roubo a bancos, que atuava em Goiás e também no Mato Grosso do Sul. Ele negou o envolvimento com os crimes. Você não tem envolvimento com esse pessoal do Campos Júnior? Tem não. Eu vou provar isso. A prisão aconteceu na casa dele, uma mansão em um condomínio de luxo em Goiânia. A polícia também prendeu Tainara Flor de Medeiros, de 26 anos, esposa de Carlos. Ela responde a quatro processos por estelionato. Com Tainara, a polícia apreendeu uma pistola, munição e um carro. Tainara também negou as acusações. Quero ver se eu tenho alguma prova de qualquer coisa aí pra falar contra mim. As prisões foram resultados de uma operação realizada pelas Polícias Civil e Rodoviária Federal.